O que tá acontecendo é o seguinte... Eu vou avarar, cara de que é que a Mahá está rumintindo esse tempo todo. O que que tu tem a ver com isso? Eu tenho tudo, querida. Gente, você... Maiconcelo, tá? Menina, você não vai acreditar. O Cráudio Creito acredita lá embaixo gravando um clipe. E aí, quando eu tava passando a varobrite, vem cá, vem ver. Quando eu vi o vídeo de quem é que tá safada, lá no fundo do clipe, inventando toda a situação do acidente. Maia! Ai! Ai, meu Deus do céu! Pra que você filmeste? Vem! Mãe, não, eu tô com a Geralda. Eu tô com a Geralda e não abro. Carte que eu jurei pra mim mesma que eu não seguro mais mentira. Olha aqui, queridinha. A gente vai ter que ter pra um papo, eu vou ser o chinelo. Você quer ver se ficar do lado de Geralda? Ô, mãe, tu vai defender a Mahá e amanhã ela te fez de otária. Tu tá do nóis! Você sabia, querida? Você é idiota? Você tá fazendo isso tudo há muito tempo, Brittany? Quê? Eu só tava aproveitando a oportunidade de ganhar dinheiro e botar aqui, ó, no meu bolsinho. Mãe tão gênio, né? Não, eu sou pobre. Eu só tava aproveitando a oportunidade. Isso que a gente faz. E a Sonaira me contou tudo, tá? Ela relatou pela manhã, era por volta de dez e meia, ela entrou em contato comigo, ela falou, sogra, é o seguinte, eu quero falar contigo, a Sonaira, peguei ela, soube dela no ringue de lutas, se engraçando com outra, ciscando com outra galinha. Tu nunca ciscou fora, não? Já cisquei fora, mas eu sei fazer, queridinha. Homem meu não pegava eu ciscando fora, porque eu sempre soube colocar o chifre na hora certa ou no lugar certo. Mãe! Na maneira adequada. Mãe, não, tá? Mãe, não. É que eles não me botam pra fora, porque homem não vai me botar pra fora, porque eu sou dona dessa propriedade. Está escrito no testamento, está escrito no... O tabelião colocou. Maria da Grácia Ficha Meneghel, moradora da casa X, Y, Z. Olha aqui, querida, homem não te trai por falta... Não é porque não te trai, porque é fiel. Não te trai por falta de oportunidade, porque o Wilson não tem oportunidade, porque a cara dele não permite. A gente pode ir encaminhando lá pra fora, pra gente resolver esse final? Vamos? É. Não tem que questionar. A gente vai fazer só o que a mamãe tá mandando. Eu vou fazer a estranhona, mas... Coitado, tá... Vira de água! Vira de água! Vira de água! Que nojo! Se não abrir meu o... Eu achei! Minha própria mãe... Ai, você tá pegando uma parada! Vai sentar nada! Silêncio no tribunal! Silêncio! Quero te ver. Geralda, por favor, eu quero ter um papo contigo cara a cara agora, e eu vou colocar as condições como eu achar adequadas, as condições que serão adequadas, ok? As regras serão ditas e... Patrícia, Patrícia e Cristina, por favor. Olha, graças... Patrícia, vem cá, Isabella Taviani. Por favor, ali. Na minha opinião... Sim. Você quer saber? Agora você tomou a decisão certa. E você pode pegar sua opinião e colocar realmente... Porque eu não desejo opinião. Não, eu não quero opinião, eu não estou aceitando opinião, eu estou aceitando pix. Se você não tem pix, o dia que sua opinião for um bolo de chocolate, você me traga com caldas e glacê. Quais são as condições? Mãe, 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 pede assento preferencial. Você tá me chamando de velha? Não. Eu não preciso de assento preferencial, eu estou na flor da idade. Flor murcha, né? Eu tô brincando. Olha aqui, querida. Não tem problema também se tiver murcha, porque eu sempre encontrei um besouro pra me querer meu néctar, ok? E com isso é o que vale. Eu vou querer uma foto minha, na verdade, de biquíni bem tirada ali no... Aí não tem como. Uma foto tua de biquíni bem tirada, essas duas coisas e cabem lá. Eu acho que não tem problema. Isso é certo. Isso é certo. Super! Sim, porque realmente sunquine me valoriza mais. Então eu quero essa foto de sunquine, ok? Entendo. Mas é tipo assim, você não me dá outra opção? Te dou outra opção. Eu quero ter um cooler também, com cervejas. Mas tu gosta tanto de cerveja assim? Não, gosto de cooler. Gosto é igual cooler. Cada um tem o seu. Mas você sabe que é proibido beber no trajeto, né? Ok, querida. Eu não bebo no trajeto. Tudo bom, querida? Tudo bem, e você? Eu estou péssima. Estou péssima porque eu fui ao mercado. Aí eu fui, estava querendo roubar um pouco de croro. Qual o problema? Peguei a mamadeira da chubaquira, botei dentro. Aí o segurança viu e falou, o que que é isso? Eu falei... Água mineral. Ele falou, então bebe. Eu bebi tudinho. Matei a Kézia. Kézia? É a minha lombriga. Ah, que horror! Enquanto em um bom lugar. Meu Deus! Tinha da Kézia. Olha... Agora eu vou ter que olhar pra isso todo dia. Não, ela vai e depois ela se decompõe com a chuva. Tu é tonta, né? Tonta? Por quê? Parece que eu estou mal? Não, tonta mesmo. Porque pra estar investindo no canário não é possível. Aliás, o que canário tem? É mel? Não, dinheiro. Ah, tá certo. E eu já vi que você está de mau humor, viu, Graça? Estou. Estou de mau humor. Mal humorada. Me conta aí. O que mais aconteceu? Porque você não contou tudo. Não, eu não contei. Eu estava no mercado. O segurança viu que eu estava mal intencionada. Eu não fiz nada. Eu só tinha pegado um celular minha, um tender. E um chester que está aqui atrás. Aí eu fui e guardei. Ele ficou comigo aqui no caixa, né? Aí eu estava passando assim e ele falou assim... Aí ele leu o código de barra, o caixa já. Aí eu falei, é... Barra fina, barra grossa. Duas barras finas. Uma barra grossa. Uma fina. É... E aí ele me botou para correr. Mas vem cá. E essa sacola cheia aí? Você está recolhendo roupa para pobre no sinal? Não. Na verdade é que eu estou querendo fazer... Eu acho tão engraçado o teu tipo, sabia? Tipo? Que tipo? O tipo de mulher que vai abaixar a novela para tomar conta da vida dos vizinhos. Tá bom? Ah, graça. Que absurdo. Eu não sou assim. Tá, tá bom. Você tem croro aí? Croro pra quê? Eu estou querendo ver uns tonos de chão, mas só está faltando branquear. Aí eu estou querendo um croro. Oh, mãe! Lá vem. Mãe! 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 Porra, Brite. Agora não. Está vindo de onde? Do mercado também? Que mercado? Não, porque está gritando a última vez que foi para o mercado. Estava cheia de dor. Tu se abaixou para pegar os preços baixos e ficou com dor na coluna. Fala, mãe. Não é nada disso. Mãe, perto do céu. Teve um furto na tua casa. Um furto? Ah, não. Teve. Ah, não. Pelo amor... Ah, vai ter que me roubar o cookie top novo que eu tinha comprado. O que é cookie top, mãe? Tu comprou cookie top. Tu falou que não vai nem mais cozinhar. Não. É só para mostrar que eu sou empoderada, que eu sou dona do meu cookie. Ai, mãe. Para, mãe. Eu estou falando sério, mãe. Não roubaram nada teu. Faram tudo coisa minha. Tua? É. Na minha casa? Você está na minha casa e não é tua, é minha. Não, mãe. As roupas que eu trouxe paravar aqui na tua casa que eu coloquei para secar no varal, nem parou tudo. Meu Deus. Nossa, mas esse é muito estranho, né, Brite? Ô, Jamila, estranha. Tu está se metendo numa conversa de família. Que curioso, né, Brite? Tu está falando isso, te estranho, você se envolver com o Vilso e gerar uma criança. Vai ser o quê? Ô, mãe, pelo amor de Deus, tu é minha mãe. Tu tinha que estar do meu lado, não do lado dela. Eu estou querendo fazer só o seguinte. O que tinha nesse varal? Então, mãe, o que tinha nesse varal? Vai. Vai. O cara fica só de olho na conversa. Vai, me deixa. Ô, mãe. Tinha minha coxa com a decorada que eu tinha, que o Vilso adora. Era nessa coxa que a gente fazíamos as coisas. Que o Vilso pegava o cavalo dele pra comer a minha rainha e a gente fazia o quê? Derrubava um peão. Aeleque. Aeleleque. Aeleleque. Ai, cheguei nessa jossi, hein? Eu queria ouvir... Tô com saudade da Momoi! Saudade de quê? Da centrífuga? É? Trouxe pelo menos amaciante? Tinha um cheinho aí, outro dia. Brite usou tudo. E usou pra quê? Pra lavar a roupa dela e do Vilso? Não, pra fazer muqueca. Ela achou que era leite de coco. Meu Deus, e não deu uma indigestão? Não, tu acredita? O Vilso só ficou uma semana arrotando bolinha de sabão. Olha, meu sonho... Não tô mentindo, não. Meu sonho é tropeçar e cair. Cair aonde, mãe? Em cima de um velho rico pra ele me dar uma vida boa e me dar... Ó, transformação. Estou indo. Estou coisado. Ah, tá. Vai lá, mãe. Vai logo. Vai logo, vai. Meu amor de Deus, falando um monte de besteira ocupando nosso... Tocando aqui. Marraia. Ô, Marraia. O quê? Tu sabe muito bem que a nossa mãe não gosta que fique atendendo o teu celuladero. Vou falar que foi você que mandou. Ah, padastro. Chegou chegando, né, padastro? Alô? Caraca, igualzinha a nossa mãe. Tô um pouquinho rouca só. De tanto gritar com esses filhos imprestáveis. Ela faz bem. Que atriz? Quer encomendar pano de chão? Pano de chão? Pano de chão? Pano de chão. O que é? O que é que você tá fazendo? O que é? Sai do meu caminho. O que é isso? Sai do meu caminho. Sai do meu caminho. Sai do meu caminho. Sai do meu caminho. O que você tava fazendo? Para! O que você tava fazendo? Mãe, para! O que você tava fazendo? Meu Deus do céu, mãe. Para! Coitada da mãe. Foi a Brit que mandou. Falei, não vou atender. Insistiu. Falei, não vou atender. Michael tá de prova. Ô, mulher. Você não tá percebendo que as ticas estão fazendo bullying comigo? Por que você se acostumou, filha, com isso? Esse mundo cretino que só sabe viver de bullying atrás de bullying? Chega não ao bullying. Meu Deus do céu. O que você veio fazer aqui, hein? Eu tô fazendo aniversário de namoro com a Sonaira, né? E por que você não estava com ela no aniversário de namoro? Ela pediu pra ir no aniversário de namoro com a bermuda que ela me deu no nosso primeiro encontro. Qual bermuda? A bermuda dela, pai. A bermuda que tem um rasgadinho de negócio. Que é uma lista de amarelas e brancas. Essa? Cadê a bermuda? Não, não vi, não. Ela tá andando sozinha nessa bermuda, né? Ó, corre lá. Deve estar lá fora. Deve estar no bonde, já. Ô, parou, cara. A bermuda carona. Me deu com o maior carinho pra eu usar. Se eu não encontrar essa bermuda, passei com ela no nosso encontro, meu irmão. Ela vai acabar comigo. Aquilo ali é o Optimus Prime, eu transformo. Aquilo ali me pega de jeito que ela fica no meu braço. Então, mãe, é que história é essa que tá vendendo pano de som agora? Estou vendendo pano de som para recolher, ajudar com os meus atrasados. Estou, estou com orgulho, trabalhando para uma empresa de limpeza. Sim. Pra mim. Parabéns. Jura, deixa eu ver. Não, não trago pra casa, porque seu papaizinho está bebendo água raiz achando cacatuaba. Jura. Estranho. Eu não vejo a senhora fazendo demonstração nenhuma. Eu não trabalho no lar, eu trabalho online. Estou trabalhando, um dia faço todos os vídeos e depois vou em fascículos. Mãe, não acredito. Tu tá se prostituindo com essa idade, mãe. Meu sonho. Não sou porque não estou podendo, não porque não tenho corpo. Mãe, agora falando sério. Oi. Tu não arruma pra mim um emprego nessa companhia de limpeza que tu está trabalhando, não? Não. Não estão precisando de modelo para papel de lixo. Ai, ai. Ai, ai. Gente, olha, o ritmo está incrível. Vocês estão hilárias. Mas eu vou deixar vocês sozinhas, olá, porque o chubaca está aberto. E olha, meu salão está bombando, viu? Vai trabalhar. Vai, querida. Beijo. Vamos lá, vamos lá. Beijo. Bom, gente, eu vou continuar investigando esse sumiço da minha roupa que eu botei para secar no varal. Boa. Minha bermuda pode estar nessa leva aí. Quero saber onde é que ela está. Eu vou lá dentro, continuando as mesmas viandas online, questão dos vento em popa. Olha, eu não sei como é que você suporta trabalhar com a graça, viu? Não é eu, Gerarda. Não é eu. Ela te paga muito mal. Tá na cara isso. Sim, tá na minha cara isso. Tá, minha filha. Tá na cara. Ô, bicho, você precisa parar de ser boba, sabe? Você não pode deixar que a sua carreira seja prejudicada por causa da sua aparência. Gente, Gerarda, mas agora você falou que você me abriu uns horizontes. Que noite? Eu não tinha pensado nisso. Garota, eu estou sofrendo de gostosa fobia. Não, não pode ficar assim. Eu vou tomar uma atitude agora. Vai fazer plástica? Não, querida. Eu vou pedir demissão, mas é isso que eu vou fazer. Você... Não, não dá mais pra mim. Eu só tenho que te agradecer pra dar sensata. Não, meu... Você me afasta, você sabe. Não, eu vou acabar com isso. Agora... Ô, mãe! Mãe! Aqui! Você tem uma conversa séria com a senhora. Fala aqui, ó. Aqui, ó. Aí, a coroa. Preciso levar um papo contigo. Eu não quero falar com nenhuma das duas de vocês, porque eu olho pra cara de vocês e tenho vontade de lixar. Quem é lixo é cavalo, bro. Não, querida. Meu apelido no... No pião boiadeiro, querida. Era igual a focotar. Ah, tá, mãe. Tá bom. Vai querer agora meter essa que a senhora montava em rodeio. Não montava. Montava nos de merda. Sabe quando eu falo pra você assim essas filhas de mágoa? É nostalgíria. Tá, tá bom, mãe. Tá bom. Olha aqui. Eu vim aqui reclamar. Eu não estou satisfeita com as péssimas condições de trabalho que a senhora está me submetendo... Ah, queridinha. Agora vai ficar falando murmurozinho? Porque eu não tenho coragem de falar na minha cara? Tá querendo o quê? Lavar roupa suja? Ué, mas não é em casa que você lava roupa suja? Olha só. Aliás, era isso que eu vim aqui dizer. O quê? Não tem como lavar roupa suja aqui. Tá emocionada. É que ela fica puta porque... Não tem como lavar roupa suja aqui porque a máquina quebrou, bro. Como é que é? É isso que eu tava tentando falar aqui. A máquina quebrou. Você quebrou minha lava seca, tanquinho, viva. Ah, bolinha! Pelo amor de Deus, tu vai chamar aquele cacareco velho de lava seca, tanquinho? Meu Deus do céu, mas é isso que é, meu Deus. Lava, boi, no sol, seca. Lava, seca. Pelo amor de Deus, como é que eu vou lavar minha roupa agora? Conserta pra uma mamãe que o sapatão entende. Ih, eu vim aqui avisar que está quebrada. Pra consertar tem que rolar um cascalho aí. Ai, tá vendo, querida? Ninguém trabalha de graça, não. Mas você trabalha pra graça, tá bom? É isso que eu vou te dizer. Por falar em duro, estou saindo fora porque eu não gosto de duro. Essa parada não é comigo, não. Entendeu? Estou indo embora porque eu não estou aqui pra ser explorada, mano. Então vai. Vai mesmo. Vai porque vocês não sabem dar valor à mãe de vocês. Valeu, Coroa. Certeão, mãezona da porra. Tá bom? É. Ai vai vir agora com esse papinho que a gente exploramos. É. Que você está cansada de ficar sustentando nós. É isso mesmo. O que é uma mentira. Que acho que, mãe, nem meu filtro estourar mais eu te peço pra comprar. Acho que estou com a pele destruída. Ah, filha, mas aí não é do filtro estourar, né? Porque antes mesmo de ter contato com o raio-veal bebê, está a pele de estar destruída. Ah, é? Tá bom então, mãe. Então tá bom. Então o fato de eu não ter recebido o salário esse mês, vamos lá. A culpa é de quem? Me fala aí. Ô, Britney, põe a mão na tua consciência. Você deveria levantar a tua mão pra você. Eu agradeço a você. Caramba, eu tenho um emprego pra chamar de meu. O que eu queria, mãe, era ter um salário pra chamar de meu, mãe. Era isso que eu queria. Quer saber? Cansei. Estou me demitindo. Está aqui meu crachazinho. Que isso? Você vai se demitir? Estou. Você vai se arrepender? Por favor. Não tem problema não, querida. Você vai pedir pra voltar e eu não vou estar disponível para ti. Ué, mas eu achei que tu queria que eu vivesse na ilusão. Ah, eu queria mesmo que eu vivesse na ilusão, mas agora eu não quero mais. Portanto, vou te dar o artefato que vai te colocar em contato com a realidade. Só vejo uma mulherinda e gostosa. Mãe, olha só. Isso aí é gostosa fobia. Isso é crime. Não, crime é você achar que isso é gostosa.